Nesse momento, vocês estão olhando aqui para o meu closet, estou escrevendo aqui dentro, ou seja, eu sempre escrevi dentro do quarto, né? Estou morando no Rio nesse momento, mas mesmo no sul, que é a cidade onde eu me sinto sempre, porto-alegrense, e na minha casa mesmo, a casa que eu escolhi, eu sempre escrevi no quarto, talvez porque eu fui me ilhando assim na casa, num espaço que eu considerasse íntimo e ao mesmo tempo pudesse me isolar da vida cotidiana da casa, das crianças e tal, então sempre foi um processo muito íntimo escrever para mim, mas eu ainda vou ter meu escritório, tenho o plano de fazer um escritório assim, onde eu posso receber as pessoas com um pouco mais de dignidade, não tão peculiar, mas mais digno. Bom, eu acabo criando uma rotina em função de que quando você tem filhos pequenos e administra o dia a dia de uma família e de uma casa, eu geralmente trabalho no turno mais, assim, eu faço ficção no turno em que os meninos estão no colégio, né? Eu escrevo várias outras coisas, né? Escrevo para revistas, escrevo vários trabalhos para ganhar dinheiro, como qualquer escritor, mas assim, o meu romance que estiver sendo produzido no momento vai ser na hora que as crianças estão na escola, porque é o momento mais silencioso do dia e é o momento que eu preciso de mais, assim, me afastar da vida cotidiana, eu acho mais frágil, assim, quando você está trabalhando num romance. Então, nesse momento que os meninos estão estudando pela manhã, eu estou escrevendo mais pela manhã, mas isso foi mais recente, geralmente eu trabalhava mais à tarde, né? Eu escrevo para viver outras vidas que não só a minha, né? Poder transformar e às vezes até me vingar da realidade vivendo outras experiências, ou então pegando a realidade e convencionando ela à minha vontade. Eu acho que essa é a grande graça de escrever, você poder ser Deus um pouco, poder contar, as coisas na versão que eu gostaria que elas acontecessem, ou experimentar outras versões da vida. Então, eu escrevo por isso, para viver outras experiências que não só a minha, a Letícia. Sou feliz, sou bem realizada, sou bem contente, assim, mas não vivo sem essa experiência, assim, de me afastar da minha pele e cotidianamente estar enveredando por outras vidas mesmo que imaginárias. com isso, nós somos imaginários.